Bota na pernada, meu agarro! Sobe! Sobe! O que você tá no sul, tamo junto! RD7CTs Mas o roqueiro do império Bota a serra no cavalo e vai pro show Mas de repente, sua vida mudou Batiu para a cidade, deu Mas era tudo diferente Na vida que levava, morava no meio do mato Não acertava com Começou a correr, foi Vem nas laquejada Ganhar premiação, o respeito da moderada Era tudo diferente Na vida que levava, morava no meio do mato Não acertava com Começou a correr, foi Vem nas laquejada Primeiro tempo, o respeito da moderada Canta comigo, vocês! E o roqueiro do interior Partiu para a cidade, deu o show E o roqueiro do interior Estimulga pra louca E o roqueiro do interior Partiu para a cidade, deu o show E o roqueiro do interior E o roqueiro do interior Estimulga pra louca E o pecador Obrigado, 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 gente Obrigado, eu fiquei carneto É ruim E o roqueiro do interior E o roqueiro do interior Com respeito da mulher Com respeito da mulher Era tudo diferente Na vida que levava, morava no meio do mato Não acertava com Começou a correr, foi Vem nas laquejada Es do churros Chama meu roqueiro do interior E o roqueiro do interior E o roqueiro do interior Obrigado, gente Vem com Deus, te abas, se Deus quiser Tchau, tchau Olha a pegada do forró Obrigado, tchau Rd7CDs Rd7CDs Vem, 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 respeita meu paredão Olha que chegou O matuto do paredão Vem, vem, respeita meu paredão As novinha não chegando é trabalhador E aí, mas tu vai escutar mesmo Com rodado prende do atu Vai não, ele não vai não Pode ajudar tudo Que não tá no meu paredão Vai não, ele não vai não O que mais de nada Pode ajudar tudo Que não tá no meu paredão Olha a pegada do forró Nasci na capital Ei, novinha, chega o filho do doutor Quando eu forraquejada Forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei Fiquei rico na cidade Pra gastar no império Voltado em meu cavalo Eu sou campeão Tô derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu arroco Eu tô na cidade pra gastar no império Voltado em meu cavalo Eu sou campeão Tô derrubando o gado e conquistando o coração Vem, vem, respeita meu paredão Olha que chegou Mato tudo pra cadão Vem, vem, respeita meu paredão Presta a minha mão chegando É pra tocar E aí tu vai escutar mesmo Paredão terrorista Vai menino Vai não, ele não vai não Pode ajudar tudo Que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode ajudar tudo Que não dá no meu paredão Olha a pegada do forró Isso é forró A garganta eu vivo Diego Briggs Fafá do paredão Vem, rola do paredão De um pafu Valeu, pafu Quero meu arroco do gesto É, me desespero, se desço É, me acolhore, me virou Bora, Fafá do paredão Essa é a cara do meu parceiro Doutor Paulo, hein Charmaine, pisada E a galera no forró Rapaz Vamos, jura o parceiro, titi Deixa eu ver aqui, menino Deixa eu tirar essa foto Que esses cabos de escola Menino estourou no forró Bora, 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 bora Bora, bora, toma a rua Bora, bora, toma a rua Bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, toma a rua Bora, bora, bora Quem tá tomando um, quem tá tomando um aí, quem tá? Quem não tiver bebendo e o vinho já tiver seco Vá no bar, compra um vinho agora Pra começar a beber mais, eu vi-se Eita, menino Canel, pavum, a melhor marca de perfume tá junto comigo Junto e misturado, tamo junto Obrigado pelo lindo presente, menino Bora, bora, levanta o vinho, levanta o copo pra cima Vai, menino Só na cabradinha, vai Galera do coração, forceiro Bora, titi, bora o dinho Galera massa, Deus abençoe, sucesso, moçada Esse é meu parceiro Regis O Ronaldo, Fafá, Diego Brinches, todo mundo aí Já deu cachorro Vamos, bora, bora, bora Leandro Menino, que menino lindo Vai, seus cachorros, já vai RD7CB É pra eles, a minha Bora, toma, fuma, bora Bora, bora, bora do pau, Charmin Maranhense Bora, toma, fuma Bora, toma, fuma, bora Bora, toma, fuma Jogaria Medeiros É show, papai Bona, pega lá no forro Bona, pega lá no forro Bona, pega lá no forro Bona, fuma, fuma Bona, fuma Jogaria Medeiros É pra cá de show, Santa Muzica RD7CB Me diz aí, parceiro Onde é que vocês estão Vamos começar agora Manda localização Onde tá pra cá de show, eu tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas hoje eu bebo Bora, toma, fuma Bora, bora, toma, fuma Bona, toma, fuma Bona, toma, fuma Bona, toma, fuma Bona, bora Bona, bota, bota Toma, fuma Bona, toma, fuma Terrorista Bona, bora, bora Toma, fuma Diz aí, parceiro, onde é que vocês estão? Meu parceiro Roberto, a galera tá tomando o meu papai R-17, você vê? Para Rodrigo, galera, massa Diz aí, parceiro, onde é que vocês estão? Vamos começar agora Eu tô com o meu papai Eu não tenho um tempo, mas hoje eu... Bora tomar rua, bora, bora, bora Bora tomar rua, 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 bora Bora tomar rua, bora Bora tomar rua, bora Bora tomar rua, bora Bora tomar uma É moído, rapaz Toca papá do paredão Chega o gringos O... Bairão do terrorista O... 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 Sou Simbora, mãe! Casa de show, Santa Luzia, meu fórum, a gatibeira, fez em mim no pique é carneiro Chama a lapiseira Vem comigo! Danga de Medeiros Sábado com as amigas da praia de Jago Vou chamar as primas, com o mega e também da máxima Hoje vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia, eu vou ligar meu paredão Comentei o rumo, pra curtir o margadão Só pra dar o clima RD7C10 Já vai com a mão, vai com a mão, o joelho vai no chão Já vai com a mão, vai com a mão, o joelho vai no chão Já vai com a mão, vai com a mão, o joelho vai, já vai com a mão O joelho vai no chão Vai meu bota, o cheiro é sustentado RD7C10 Casa de show, Santa Luzia Estourou Vai, vai O salador com as amigas da praia de Jago Vou chamar as primas, com o mega e também da máxima Hoje vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia, eu vou ligar meu paredão Aumentei o rumo, pra curtir o margadão Só pra dar o clima Já vai com a mão, vai mãe, vai Ligói Vai É bota a mão, bota a mão, o joelho vai Bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, 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 bota a Eu tô na vaquejada, com cavalos levado Eu me chamo o resto, jovem do raqueiro desta Me chamo na canhota, raqueiro Miranda Cabichou, Santa Muzinha Eu sou de raquejada, sim pra ser raqueiro Morando, ex-Antonio Me chamo Dentro meu, a canpa manda porra que o raqueiro chegou E na minha pegada, a galera devida Eu canto o ar É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró Eu tô na vaquejada Eu tô no desmandeiro Pra fama e abastecer de cerveja, uísque, uê Eu tô na vaquejada Com cavalos levado Me chamo, eu tô na vaquejada Eu tô no desmandeiro 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 É muito que chama, menino É muito que chama, menino Sucesso do meu forró Marcado Nessa aí que toca ele, o terrorista Quem aumenta o sonho, o terroristinha Eu tô no desmandeiro Eu tô na vida de solteiro Facebook, eu tô casado, menino Eu tô na vida de solteiro Facebook, eu sou casado, menino Eu tô na vida de solteiro Facebook, eu sou Essa é a cara do meu do mix Bota assim, Jari Oh, pegada de forró Isso é meu Jari RD7CDs RD7CDs Eu chego logo na avenida Eu chamo logo as meninas Ficamo olhando com cara de sapatinho Eu chego logo no iguatu Eu chamo logo as meninas Ficamo olhando com cara de sapatinho Eu chego logo na avenida Eu chamo logo as meninas Ficamo olhando com cara de sapatinho Jardel, Jardel Quem pega tudo é o Jardel Ficamo olhando com cara de sapatinho Eu ia te dar o conselho Disculpa se ele é errado Essa menina te olha demais Se tu não pegar, tu é viado Eu ia te dar o conselho Disculpa se ele é viado Se não pegar, você é viado É viado É, é Eu tô na vida de solteiro Facebook, eu sou casado Eu tô na vida de solteiro Facebook, eu tenho muito amigacinho E o coxinha, eu atiro pra todo lado Eu na vida de solteiro Facebook, eu sou casado Eu vi o rogão, eu atiro pra todo lado Eu tô na vida de solteiro Facebook, eu sou casado PayPal, eu não tenho muito amigacinho Eu tô na vida de solteiro E Sonic, eu não tenho muito amigacinho Mas eu tenho muito amigacinho Vejo logo as meninas Diego Brin está pegando as meninas por ali O Doutor Paulo é um cabra, sapatinho Charmin vou te dar o conselho, discurso se eu tiver errado Se a menina te olha de lado, se tu não pegar, tu é viado Guilherme vou te dar o conselho, discurso se eu tiver errado Se a menina te olha de lado, se tu não pegar, tu é viado Eu tô na vida de roteiro, Facebook eu sou casado Eu tô na vida de solteiro, Facebook eu sou casado Eu tô na vida de solteiro, Facebook eu sou casado E o coxinho ainda tá reto pra cá R.D. 7, C.D.s, esse é casado e tem casado O coxinho nunca não vai arrumar nada Olha a pegada do forró Vai entender não O muito mora aqui, menino Olha a pegada Vai, 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 vai Mais uma, mais uma Toca a va-va do paredão Vai, 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 vai Esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente ajuda Bebina de uma vez que existe fruto Evite falta com respeito e não dá atenção Paga logo e vem correndo aqui pro meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Fica carneiro, canta comigo aí R.D. 7, C.D.s Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica na boca, se arrepia doidinho E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica na boca, se arrepia doidinho E a gente faz amor Olha a pegada, mano, forró Ronaldo do paredão O paredão do terrorista O papado paredão Seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente ajuda Termina de uma vez que existe fruto Evite falta com respeito e não dá atenção E na canal que vem correndo aqui pro meu colchão Se você não conta logo o Diego vai dizer Que nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica na boca, se arrepia doidinho E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegria Rodado o cara é jogado Roda, rindo, meu Deus Ô, que Deus se cheirou, os papalhaes E uma vez na cama eu disse tudo que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo que eu sentia Aí tu botou fé, né? Eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho E solta na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinho Sentando com carinho E solta na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinho Ela sentou Ela sentou Que uma vez pediu pra eu relaxar Eu relaxei Ela sentou Que uma vez pediu pra eu relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Que uma vez pediu pra eu relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Que uma vez pediu pra eu relaxar Eu relaxei Gostei Uma vez na cama eu disse tudo que eu sentia E fui de alguns minutos com tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, a charminha tá machucando o copo Sentando com carinho, só na malicinha Calma, a mozinha tá machucando o toledinha Ela sentou E uma vez pediu pra eu relaxar, eu relaxei Ela sentou E uma vez pediu pra eu relaxar, eu relaxei Gostei, ela sentou E uma vez pediu pra eu relaxar, eu relaxei Gostei, ela sentou E uma vez pediu pra eu relaxar, eu relaxei Gostei! Olha a pegada do forró Diego Brinks O paredão do terrorista Jéssio, o agudor Renan, estourado Ronaldo, o paredão do Iguadu Adul, tem um jeito Papai do paredor Diego Brinks Braxado Droga, lembendeiros, guardando o pau R.D.7 CD Toma a cornetinha, osso Pega, desce até o chão Sabe? Aí tu tá mais, tá baixo esse negócio aí A mulher tá muito louca Pega aí Sanda a rapeta E quem fica parado quando escuta a corneta Cada vez ela vai ouvir que eu disse Joga o tubo bom pra trás Quando a cornetinha tocar Olha a pegada do forró Forró a cada viva Tá o jogo Diego Brinks, tá o jogo, bora lá Por quê? E todo mundo tá sabendo que é cornetista A nuvem é da guitarra, a machara da guitarra Ei, oh, 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 ei, oh Olha a pegada do forró Quando a cornetinha toca Ela desce até o jogo Sobe, desce e separa Em cima do paredão A mulher tá muito louca Pra dançar na rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a agoneta Descontrolada a mente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Com a cornetinha toca Toca, toca, toca No paredão Diego Brindes Diego Brindes Paredão, parceiro, paredão, estourada Ele é sete sedes Todo mundo tá sabendo que a cornetinha A maçalada grita A cornetinha estourou Olha a pegada do forró Lojão, torra, te ensinador Tamo junto, torra tudo Ai papá Tá difícil, não sei se aguenta essa versão Vou ver se ficar só eu Essa é sua Vou fazer besteira Vai dar dó no meu colchão Se eu conversar, não sei parar Do jeito que tá Vai dar pararará Eu me estourar Eu me estourar Eu me estourar E a gente grudar Você tem que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Poder se reitar e volta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Poder se reitar e volta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o fã fica apaixonado Eu tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Eu vou fazer besteira, vai dar dó no meu colchão Se eu conversar, não sei parar do rei que tá Vai dar para, rá, rá, rá Eu visto o corre de perigo que a gente rodar Você tem que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quiser mais Quando esse rei tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, meu carinho, minha vida Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar, se eu quiser mais Quando esse rei tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o fã fica apaixonado Olha pra cama do forró Pra passar o resto do surró Ô marido, homem do ronista Tiago Prit Se estoura até o Jota Paz Vai menino, meu jardim Vamos embora, menino Eu acho Eu acho que o hino dos ronzeiros deveria ser essa música E com certeza é essa música Todo show tem que tocar ela, viu? Essa é a tua cara que eu tô conhecendo Você tem cara que É moído Ah, meu filho, é assim Ah, advogador Vou cantar já já daqui a pouco Canto sim, pode ter certeza Aí os caras gostam de beber cachaça Deixa eu cantar só umas duas aqui Pra quem tá solteiro e não beijou na boca E nem vai fazer a mão mais Depois de orar 10, tá lascado Vai pra casa, bebe pelado Quem? Menino, deixa de conversa Levanta a mão pro céu Levanta a mão pro céu E grita obrigado Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil? Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu sou solteiro Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu sou solteiro E tô de santela A minha mãe me perguntou Quando é que vai casar E só pra lá pro mãe Vai jogar praga pra lá E o irmão todo casada Eu não tô me ligando Prefiro ficar só do que ser R.D.7.C.T.S. Levanta a mão pro céu Eu sou solteiro De morrida Tá casado Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu sou solteiro Doutor Paulo tá casado Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu sou solteiro Eu tô desmonteirado Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu sou solteiro J.T.M.5 Vem mais ajuda Matou L.D.7.C.T.M.X. L.D.7.C.T.S. Abadu Paredão Diego Luiz Qual é o meu estado civil Solteiro Qual é o meu estado civil Largado Qual é o meu estado civil Solteiro Qual é o meu estado civil Desmonteiro Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu tô solteiro L.D.7.C.T.M.5 Bota a minha saia no bolso e vamos gastar dinheiro E bota a minha saia no bolso e vamos gastar dinheiro E bota a minha saia no bolso e vamos gastar dinheiro E bota a minha saia no bolso e vamos gastar dinheiro E bota a minha saia no bolso e vamos gastar dinheiro E bota a minha saia no bolso e vamos gastar dinheiro RD7 CDs E a gente vai andar de carro, olha um monte de cachorro atrás, infeliz Cachorro, levanta o copo de ruiz, olha pra ela e diz, eu sou o cachorro Levanta o copo de ruiz, olha pra ela e diz, eu sou o cachorro Uau, 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 uau Eu sou raparigueiro todo, namorador demais Sou mulher, forrozeiro, bonequeiro, forte, mulher, ou correndo atrás Raparigueiro todo, namorador demais Sou mulher, forrozeiro, bonequeiro, onde tem mulher eu vou correndo atrás Bota na pegada meu bater R.D.S.E.C.T. 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 R.D.S.E.C.